Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Dessa vez aqui, Gameplayzinha de Yume, bet de 12.10, bet de durabilidade, né, pra todo mundo um pouco mais tente. Então, vamos vendo o que é que dá aí. Seguindo por aqui, estou contra Panteon. Contra Panteon, pessoal, eu recomendo usar essas runas aqui, copo de escudo e poço revestido pra poder mitigar uma parte do dano dele, ele tem um dano explosivo muito alto desde o level 1. Então é bom usar esse tipo de funa defensiva quando o inimigo tem um dano muito alto. E caso ele pule no ADC, né, caso ele pule no ADC, você vai ter um guardião pra salvar ele. Porra, como que a gente tomou esse invidio aqui, velho? Eu já tinha acabado, velho. Ai, meu Deus. Ai, caralho. Minha filha, você tá indo pra onde, filha? Você tá indo pra onde? Você tá indo pra onde? Alô? Vou entregar. Vou dar o bumbado. Beleza. Para vir o preto, ó. Se lascar, velho. Que isso, velho. Agora é a cima da lei de morrer, velho. Que cara. Ela tá louca. Ela quer porque quer me bater, velho. Incrível. Ela é um doidor de beida. Ela anda pra trás na hora do... Porra... Porra do quê, velho? Tá vendo? Consegui mitigar boa parte do dano do Pankham. Se eu não tivesse essa combinação de munas, cara, ele teria... Me matado. Se bastava a Kaisa dar um auto-attack ali, ela me matava, velho. Então, fico entre as pastãs aqui pro cara. Vamos procurar. Fortuny tá morrendo de medo de avançar aqui, velho. Ela tá com o cu na mão. Ela tá jogando com, literalmente, com o cu na mão. Aqui, eu odeio a descer assim. Eu odeio a descer assim. Pega um boneco que é pra agressivar desde o level 1. E fica jogando assim, ó. Como ele tá aqui. Aqui, o Panteão poderia ter morrido aqui. Se ela fosse pra bater no cara. O Panteão poderia ter morrido aqui, velho. Aqui, o Panteão poderia ter morrido aqui. Tchau. Tchau. Obrigado. Eles querem fazer drag agora com todo mundo na botside, todo mundo com visão, isso aí não é recomendado, velho. Isso aqui é a coisa mais troll que eles estão fazendo nesse jogo aqui, velho. Eu não sou obrigado a pingar, não. Ele é obrigado a olhar o mapa, ele tá isolado lá em cima, ele é obrigado a olhar o mapa. Não tem essa não, cara. Como que o cara quer jogar top sem olhar o mapa? Cadê o Pantheon? O Pantheon tá vindo top toda hora. Por que eu vou avançar essa lane? É o jeito que ela pessoa anda no LoL, né? Que influenciam na minha skill. Minha skill é influenciada pelo jeito que a pessoa anda. É o porra do jogo. É o porra do jogo. É o porra do jogo. Amém. 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 Amém.